E aí galera, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Saindo do trampo aqui agora, finalzinho da tarde, apertava fazer um videozão pra vocês aí Tava meio sumido do canal, mas agora eu tô de volta Vamos ver aqui o que vai virar hoje E o que eu queria falar é o seguinte, muitas perguntas Como que é ter uma 700 cilindrada na cidade pra andar no dia a dia Vamos ver se vai ter um trânsitozinho ali Pra vocês verem como que é Eu uso essa moto aqui pro dia a dia E final de semana, como vocês já viram aí Pego estrada com ela Cara, é uma moto top Eu gosto muito Como já falei já quando apresentei ela E... Tanto pro dia a dia É uma moto leve, econômica Ela não é gastona Calma aí, deixa eu passar a tartaruga aqui Eu vou colocar a... Quanto que ela faz em tempo real Pra vocês irem acompanhando aí Aê Isso aqui é o quanto que ela tá fazendo Vai marcando De acordo Foi acelerando E mobilidade, cara Parece um... Uma 125% pra você andar na cidade Ela é bem ágil Ter desviado o buraco Qualquer coisa E... Eu gostei bastante da motinha Viu? Aê Quer ver, ó Calma aí Aqui, ó Tá fazendo 17 Arredondando Mas... Tem hora que eu dou umas aceleradas a mais Outras menos Mas se andar de boa Ixi Econômica pra caramba Faz média de moto 300 cilindrada Uma moto 700 é ótimo, né? Então o pessoal que tem a 0.3 Fica de cara Fala Como é possível a 0.7 ser mais econômica que a 0.3 Sim, é possível E... Eu não tô falando abobrinha Vocês podem pesquisar aí Tudo quanto é fórum Vídeo no YouTube O povo comenta isso aí Calpão made in multi Salve, Paulinho Tamo junto Oh, não é Lava Tá vendo só a agilidade da moto Consegue andar na cidade de boa Radarzinho, não sei se tá funcionando, mas não vou pagar pra ver não Bora Ah, hoje não tá com tanto trânsito Passei aqui ontem tinha um corredor E pena que eu não tava com a câmera Tava lotado Aí dá pra Por na prova Pra vocês verem A 0.7 no corredor Às vezes passa onde as motos melhoram e não passa Porque ela tem o guidão alto Então pra passar no corredor É bem de boa E não pega os retrovisores E não pega os retrovisores E não pega as motos melhoram 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 visual E não pega as motos melhoram Olha só Até umaCare Então Calivo E não pega o� oben E não pega as motos 제� strictly Tá vendo, ela passa em qualquer buraco, ela vai embora, é louco, muito ágil, top, top. Você empenha tanto na cidade quanto na rodovia, se precisar do motor dela ela empurra. Lógico que não é uma moto pra final né, ela chega no seu 230, 35, vai mais, mas só que precisa de um decidão imenso pra dar o top speed, até hoje nunca dei top speed nessa moto, então eu não sei falar o máximo dela, mas que andada. E como falei, na cidade é uma moto boa cara, não é pesada, é leve, só vocês viram ali ó, passa no meio dos carros, você consegue desviar, meu velho, absurdo. Tem um amigo meu aí, o Thiago, dono da página Hornet Brasil. Thiago, desculpa se eu falei, o nome da página é errado, mas faz tempo que eu não entro aí, faz tempo que mais não converso. Ele mandou esses dias no Instagram lá que ele andou igualzinho a minha, nunca tinha andado, andou, apaixonou. Acho que ele vai trocar a 07 pela Hornet hein. Ele filma também, acho que ele tá lá em Uberlândia, se eu não me engano, tinha mudado de cidade. Acho que ele tá lá, vou deixar o canal dele aí também. Gente boa demais, tamo junto Thiagão, aquele salve. Galera, terminar o vídeo por aqui, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Tchau. Tchau.